Música Baby, 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 você já era Antigo, baby, 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 você já era Você passou Superei, isso eu já sei Baby, 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 você já era Você chegou tão bonitinha Se fazendo toda mulherinha Você não pode chegar esperando a vida As coisas mudam, baby Minha ex-alvada, baby Antigo, baby, 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 você já era Doibe, 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 você já era Eu digo doibe, 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 você já era Você passou Se for, eu sou já sei Doibe, 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 você passou Se for, eu sou já Doibe, 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 você já era Eu digo doibe, 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 você já era Você passou Se for, eu sou já sei Doibe, 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 você passou Eu digo doibe, doibe, você já era Obrigado.